Bem-vindo ao canal Hiperdefisa, falaremos neste vídeo sobre as 12 aeronaves A-29 Super Tucano encomendadas pela Nigéria. Em maio de 2008, foi anunciado a primeira planta da Embraer nos Estados Unidos para atender o portfólio de jatos executivos com investimentos de cerca de 50 milhões de dólares. Posteriormente, a Embraer inaugurou sua primeira fábrica nos Estados Unidos, dedicando-se à montagem final de aeronaves da fabricante brasileira na Flórida. Como fruto desta parceria, no ano de 2018, a Nigéria fechou um acordo de compra de 12 unidades do A-29 Super Tucano. Esse acordo fez parte de um programa dos Estados Unidos para países que lutam contra o terrorismo. O primeiro A-29 nigeriano fez seu primeiro voo em abril de 2020 na Flórida, pela Sierra Nevada Aviation, uma empresa parceira da Embraer nos Estados Unidos. E a montagem das 12 aeronaves seriam realizadas pela Embraer na cidade de Jacksonville, na Flórida. Os treinamentos de pilotos nigerianos também serão realizados nos Estados Unidos com previsão de entrega das aeronaves para este ano de 2021. Já em maio de 2020, algumas fotos de um A-29 Super Tucano da Nigéria foram reveladas, pois foi a primeira vez que foi registrado o A-29 com as pinturas da força aérea daquele país. De forma geral, cerca de 15 nações operam o A-29 e a aeronave tem tido um bom histórico de ataques contra grupos extremistas, como por exemplo no Afeganistão. Em março de 2021, as empresas USA Sierra Nevada Corporation e a Embraer Defense & Security divulgaram as fotos de um dos 12 A-29 Super Tucanos destinados à força aérea nigeriana. A aeronave de ataque leve e reconhecimento foi pintada em um esquema de pintura de selva notável e logo será transportada para a base aérea de Moody, na Geórgia, para novas atualizações. De acordo com o portal Defesa TV, cinco unidades da aeronave A-29 já estão localizadas nesta base aérea para treinamento de pilotos e técnicos de manutenção nigerianos. Esses seis voarão para a Nigéria no verão, seguidos pelas outras seis unidades ainda este ano. Acesse nosso site www.mesmerist.com-unidades dreamers.com.br Acesse nosso site www.mesmerist.com.br Legenda Adriana Zanotto